As sete melhores. Jovem Pan. Ok. Número sete. Jonas Blue. Número seis. Doa Lipa. Número cinco. Shaw Mendes. Número quatro. Zed. Número três. DJ Snake. Selena Gomes e Cardi B. Número dois. Maron Five e Cardi B. And now, the number one song. Now it's real, not the most of all. Twelve Jack Wilby. Together. As sete melhores.